No século 18, a Europa está em expansão Salve, salve, internautão da ITOP News Veja quem partiu, pois é minha gente amiga, a morte faz parte da vida Mas como dói a despedida, viu? Quem faleceu foi Camilo Guevara, filho de Che Guevara Morreu Camilo Guevara, filho de Ernesto Che Guevara Um dos líderes da Revolução Cubana A informação foi divulgada pelo presidente de Cuba em suas redes sociais Caramba, de acordo com informações da emissora Camilo Guevara, filho mais velho de Che Guevara Tinha 60 anos e sofreu um derrame, minha gente Durante uma viagem que fazia a Venezuela Em 1997, Camilo Guevara esteve no Brasil E recebeu homenagens ao aniversário de 30 anos da morte do pai Caramba, triste, né minha gente amiga? No século XVIII a Europa está em expansão Manufaturas não conseguem atender a população Começa na Inglaterra a Revolução Industrial Lá tem a mão de obra, tecnologia e capital Além da matéria-prima que é o ferro e carvão Aparecem as máquinas pra aumentar a produção Surgem as fábricas e os empresários industriais Os operários com as suas reivindicações sociais Contra as longas jornadas e os baixos salários As mulheres e crianças preferidas no trabalho No século XVIII a Europa está em expansão Manufaturas não conseguem atender a população Desemprego pintando A máquina é a culpada O movimento do dista tenta quebrar na paulada Em seguida o cartismo exige do parlamento Muitas reivindicações e um melhor tratamento Tecnologia e indústria não param de crescer mais Operários se estruturam em movimentos sindicais Apesar das diferenças sempre chegam num acordo E o mundo vai crescendo aumentando o conforto No século XVIII a Europa está em expansão Manufaturas não conseguem atender a população No século XVIII a Europa está em expansão Manufaturas não conseguem atender a população Eu tenho um recano Bresalha Fadeحة في رحيله